Olá, meu povo, minha pova, como vão vocês? No vídeo de hoje, eu e meu marido e as crianças, não a Bela, a Bela tá por causa dos outros, por causa das amigas, iremos comprar os materiais de escola do juninho pro ano letivo, que começa agora, mês que vem, tá? Então, vou mostrar pra vocês, bonitinho, nós vamos na Target, eu acho, ou no Walmart, não sei, vou mostrar pra vocês. E olha aqui, isso é meu look que vocês pediram, né, pra mim arrumar um pouquinho, né, menino? Não sei por que que a minha aparência, às vezes, incomoda tanto as pessoas, sabe? Então, eu resolvi arrumar um pouquinho pra vocês verem, né, meu ponto, aquela blusinha lá que eu usei em Nova York, ela é muito fresquinha, gostosinha, eu gosto das blusinhas assim. Gente, igual eu já falei, né, vou falar de novo, porque tem algumas pessoas, não sei por que que elas não entendem. Eu não sou muito de me arrumar, tipo assim, me emperequetar, todo igual vocês fazem, gente. Aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Do Brasil, gente, minha prima, minha prima Aline, gente, Aline, minha prima, eu fiquei na casa dela? Se ela for na rua dez vezes, eu troco de roupa dez vezes. Não tem necessidade, eu já falei pra ela, filha, pra que isso? Pra que isso? Trocar de roupa dez vezes? Não tem necessidade, sabe? Então, eu não ligo, não ligo. Do jeito que eu tô, que eu acordo, eu saio, posso estar de pijama ou não. Aqui ninguém importa da maneira que você anda. Você pode ir pro cinema de pijama que ninguém tá nem aí. E cada um cuida de si, sabe? E outra coisa também, eu não tô aqui pra arrumar pra vocês verem eu arrumada. Eu me arrumo pra mim. Um dia que eu tô bem legalzinha, sim, eu me arrumo um pouquinho, igual eu sou hoje, arrumadinha bonitinha, sim, bonitinha, né? Mas não faz diferença, tá bom? Gente, eu trabalhei pra minha mulher, a casa da mulher, tipo assim, dez milhões de dólares. A mulher era rica, assim, rica pra umas quinze mulheres juntas. E o marido dela era dono de uma coisa de avião. Eu sei que o povo era rico de mal ré. Aqui em Oeste Porto, na cidade do lado, só tem rico, perto de Nova York. Gente, a mulher era interior design, que mexe com casa, enfeita casa, design, né? O nome dela é Raika, o nome dela. Gente, a mulher, a mulher andava pior que eu. Super simples, super simples mesmo. Nem carro chique eles tinham. Mas a casa deles era uma porrada de casa. Tinha uma piscina gigantesca, tinha uma casa depois da piscina, assim, pra pessoa ficar. Tinha quarto, uma casinha pequenininha. Ficava na piscina, que chama a casa da piscina, né? Gente, precisa ver de pessoas tão simples, vocês precisam ver, sabe? Então, gente, não manda nada o que você veste, sabe? Não manda nada. Os filhos deles, todos, estudam na Harvard. Quatro meninos que elas tinham. O menino dela, que ainda tava lá na casa na época, tinha dez anos na época, já tem dez anos. Nossa, já tá, tipo assim, já foi embora até de casa. Aqui, com dezoito anos, os filhos saem de casa e não voltam mais não, gente. Por quê? Com dezoito anos, você já sai pro colégio, né? Pra estudar, pra faculdade. E lá mesmo você fica. Lá mesmo você já sai da faculdade pra exercer a profissão que você estudou. Você aplica pra emprego antes de você terminar a escola, sabe? Então, ali cada um vive por si, sabe? Então, é isso. Então, sem mais, né? Falar azada. Vamos lá. Vamos lá. A Sarah tá chorando, né? Aqui está meu look. A casa tá uma zona, como sempre. Essa aqui é aquela calça lá, né? Essa bermuda, eu não gostei muito dela, não. Mas eu vou usar ela hoje, né? Porque eu comprei, eu tenho que usá-la. Ah, vou deixar assim. É, vai deixar assim. Ah, soltinha, gostosa de andar, sabe? Mas eu não gostei muito dela, não. Mas tá bom, né? Ah, pronto, ó. Então, é isso. Tenha certeza que vocês deixam seu joinha, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e compartilhem esse canal pro nosso canal crescer, gente. Estou muito... Estou muito animadinha com o meu canal, por causa dos comentários, me ajudou muito. Os comentários, eu gosto de ler. Nem que eu não responda todo mundo, porque eu não tenho tempo, né, de mijar, né, gente? Mas eu tô sempre deixando o coraçãozinho, respondo algumas, sabe? Me motivou bastante ter os meus comentários de volta. Então, deixa a dedada e compartilha esse vídeo pras outras pessoas, tá, gente? Aqui você não vai ver glamour todo dia. Aqui você não vai ver ostentação, porque eu sou desse tipo de gente que ostenta tudo. Pra quê? Pra quê que eu vou ostentar? Ostentar as coisas. Yes, sabe? Então, é isso. Gente, como vocês aguentam cabelo solto? Olha, meu cabelo tá muito grande. Olha aqui, depois do Brasil, olha o que eu cortei lá. Gente, as americanas não sabem cortar cabelo, não. Olha aqui, eu tenho que cortar meu cabelo de novo. Quero manter ele curto, porque é melhor pra mim cuidar. Então, eu já vou amarrar, porque eu não aguento ter na cara, não. Pelo amor de Deus. Como vocês aguentam cabelo solto, gente? Tem mulher que trabalha com cabelo solto. Faz tudo com cabelo solto. Eu não aguento ter nesse, não. Você tá doido? Tá doido esse negócio? Então, tá cortado igual uma vez que eu cortei. Porque eu cortei curtindo o dinheiro. Pensa numa fase interior que eu tive. Depois de quase uma hora, gritando, sairemos. Não é, mamãe? A Sarah. Ah, eu acho que a Sarah não tinha carro. Eu esqueço. Os dois carros, as cadeirinhas, tá diferente. Tem lugar diferente, sabe? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, olha que homem curioso. Perguntar ao homem quanto que custa o carro dele. É um carro de três rodas. De onde iria de 20 a 32 mil dólares. E aí, ele recebe muito bom o carro. 32 mil, tá doido? Qual foi o carro feito? Viv, ele disse que de onde iria de 20 a 32 mil dólares. E aí, é como uma motocicleta. Ele recebe muito bom o carro. Ah. Gente, 32 mil um carro daqui de três rodas. Só cabe duas pessoas. Tá doido? Dá 32 mil num carro. Falta uma roda? É muita audácia desse homem. Eu não queria jamais um carro desse. Feio pra cacete. Tô arrumando aqui meus cabelinhos do bebê. Que olha, gente, quando a Sarah nasceu. Tô cheia de cabelinhos, assim, ó. Por isso que ficou piada. Hoje a gente tá rindo aqui porque ele, enquanto o sinal tava fechado, ele tava com o telefone. Aí, o... É com a tirota da fone. E o sinal abriu, a pessoa dozinou. Ele ficou se opcisa. Mãe, a gente... Chegamos aqui na Target. Vamos lá, passa raiva. Mas a Bela não tá aqui. Pensa numa treva quando a Bela tá com a gente. A Bela é uma premadona. Vou te falar que precisa de uma Kardashian. A Isabela tá igual de uma Kardashian, sabe? Por isso que eu deixei pra lá. Não sai mais com ela. Não sai com ela pros lugares. Tudo. Só briga com a gente. A Sarah tá aqui, perdeu o sapato. Essa pessoa tirou o sapato, como sempre. Gente, esse carro tá uma zona. Tá? Eu sei que aí no Brasil, você escuda mais do carro. Aqui, gente. Aqui não. Eu não cuide carro, não. Tem mais coisas pra se preocupar do que carro. Né, mamãe? Sarah? Papato? Sapatinho? Gente, a Sarah vai operar o olho no final do mês, viu? Só pra vocês terem uma ideia. Pra hora de perguntar sobre o olhinho da Sarah. No final do mês, teremos uma cirurgia. Né, mamãe? Nosso ônibus... O nosso ônibus tá aqui. Ai, gente. Olha aqui, que tristeza. Olha, tem gente. Olha, tem gente. Hã? Ah, é. Olha, tem gente. Obrigada. Temos a lista das coisas pra pegar. O Juninho tá aqui, a Sarah. A Sarah quer aparecer. O Juninho também. Né, mamãe? Vamos pegar um desse aí. Doze lápis de coco que a gente precisa. O pincel. É, pincel. Pincels. Aqui é... É... Agora vamos pagar. Vem cá, eu mostro pra vocês. Agora eu vou comer o meu saboei. Eu peguei um saboei. Saboei. Apertei o botão errado. Dei uma gorjeta grande. Que ódio. Um pouquinho, né, meus filhos. Paguei 10 dólares. Por causa do... Pagou jeito. É que é do meu sanduíche que eu gravei pra vocês aqui de ir do hospital. Então é esse. Gente, coloquei... Aquela pimenta hispana aqui. Ralapeio. Você tem água no zóio. Nó. Ah, já cu mais tarde. Ai, minha... Gente, eu adoro coisa de com pimenta. Ah. Pode ir desmarro mesmo, minha irmã. Gente, o Juninho vai mostrar pra vocês o tênis que compramos pra ele ir pra escola. Olha aqui. Pera aí, Mep. Olha que lindo. Da Minecraft. Mostra, Mep. Mostra. Olha, coro. É, tem ouro. Vamos ver. Que bonito. Custou 40 e poucos dólares, eu acho. Olha, gente, que tênis chique. Muito chique pra ele ir pra escola, ó. Olha que lindão. Muito lindão. Não faz nada, não. Porque não pode ter luzes, nada. Mas é muito lindo. Mãe, olha. Isso é tão legal. Olha isso. Muito chique, né? Olha. Tem uma magnética. Ah, é. Ah, é. Tem um imã aqui, ó. Muito legal. Ok, então vamos calçar. Aqui, gente. O imã, ó. Aí não solta, tá vendo? Menino pra já andar. Porque eu percebi que é um magnético. Olha, gente. Que lindão. Mas, mãe, você pode colocar suas flores com essas. É, Mep? Pera aí, olha. Você pode colocar suas flores. Agora chegou as roupas do Juninho da escola. Vou mostrar pra vocês. É pra mim? É pra você, Juninho. É pra você, Juninho. Pera aí, eu não posso romper a bolsa, caso não se encaixasse. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Ó, veio tudo junto. Olha essas flores. Oh, essas são as suas flores. As suas flores. Tênis, igual ao do ano passado. Eu acho que vai ser pequeno. Oh, sim. Nós temos que tentar usar. Sim. As suas flores. É, blusa. Deixa eu abrir pra você, eu já gosto. Aqui está a... Suéra que te filma, né? Suéra. É o tênis do Juninho. Aqui, gente, tem essa azul também. Só azul e verde, tá? Juninho quer abrir o tênis dele. E a... E a... Shorts pra ginástica. Educação física, no caso. Esse aqui é pra todo dia, gente. O uniforme dele todo dia. Deixa eu ver, Mephi. Deixa eu mostrar pro povo. Gente, ó, o tênis a gente vai ter que trocar. Ficou pequeno. Juninho cresceu do dia pra noite. Tem mais de... Quase das meias a gente pediu essas roupas. Tem um cinto. Um cinto. Ui. As máscaras. Dei duas... Não, três máscaras. Tem que usar máscara, gente. A bermuda. O dia, né, Sujinha? Uma bermuda. Não, tem duas bermudas. Não, o Mephi falou que tem duas bermudas. Tem duas bermudas aqui não, gente. Vamos tá doido. É uma bermuda de... De... Pra ginástica. Tem uma... Duas blusas. Duas blusas de... De uniforme. Pra ele usar todos os dias, ó. Tem o emblema da escola. Acabou que nem dá pra ver que é... Não é isso mesmo, é duas. Duas blusas dessa. E tem duas suéter dessa aqui, ó. Tem duas suéter dessa aqui. Ó. Material muito bom. Pesada. Quentinha. Tem a outra que tá aqui. Então, tem duas dessa. E tem uma dessa aqui, maiorzinha de... Só pra agora, aqui pro outono. Porque depois, se tiver mais frio e precisar mais, a gente vai ordenar mais. Mas é só isso. É só isso, meu povo. Aqui está as coisas que eu comprei pra escola do Juninho, né? O Juninho vai mostrar pra vocês. Vou colocar numa sacola separada e vou colocar de volta. Porque é ter que ir separado. Olha, temos a lancheira que ele escolheu, olha. Ele escolheu a lancheira do Minicraft. Chique toda. Eles pediram esses marcador aqui de folha. Tudo coloridinho. Pronto, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Esse aqui também, esse aqui também, marcador. Um fino e grosso. Pediram também pincel. De dez cores. Tubo de cola. Giz de cera. Mãe, pode fazer isso aqui? Sim, pode ir. Começa a fazer o marrão, desistiu. Desistiu, gente. Eles pediram esse pacote aqui de borracha, olha. Borracha. E um vidro de cola. Dessa aqui de 4ml, 225ml. Então, vamos ali pra outra. Agora aqui, pediram fichares. Olha, tem 4 fichares que eles pediram. 4 fichares. Pediram cada um de uma cor diferente. Outro pincel, né, pincel. Esses bloquinhos aqui também, aqueles escrevam anotações, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que é. De anotar. Na minha época, né, gente? Na minha época eu não tinha isso, não. Sabe? Ó, é assim, ó. Sabe? É de anotar, ó. Tipo folha de caderno, né? Aí tem esse negocinho aqui, ó. Pra poder deixar pendurado. Não sei por quê. Não sei o que eles vão fazer aqui, não. Mas esse aqui, sim. De 100 folhinhas. Esse aqui. Eles, né, querem. Tá? Pediram um caderno desse aqui de composição, tá? Que é caderno de composição, ó. Mas é... É... Tem aqui. Tira uma caligrafia, tá vendo? Eu tô precisando de um caderno desse pra mim. De caligrafia. Deixa eu ver. Lápis de cor. Aqui chama pincéis. Tá, gente? Lápis de cor, não, gente. Lápis de escrever. Chama pencils. Pincel. Esse aqui é de... Daquele quadro branco. Pra você escrever no quadro branco. Lápis de cor de 12 cores. Esses... Negocinho que posta. Essas folhinhas aqui. Que eu não sei o nome. Que chama poster. Notes. Notas. Sei lá. Aqui. Não sei como que fala aí no Brasil. No lugar que você tiver. Um durex. Ó, gente. Mais cola. Creio que esse aqui vai dar pro ano todo. Tá? Que as vezes que a escola pediu. Esses pediu esse aqui também, ó. Esse de marcar texto também. Outra cola. Mais cola, tubão. Nossa, mas que tanto de cola que esse povo precisa, meu Deus do céu. Vou ver o que é esse aqui. Ah, tá. Outro giz de cera. 24 cores. 24 cores. Uma tesourinha. Nossa, tem o latim. Durex. Dois durex. É, chama sharp. Esse negócio aqui é de permanente, né? Canetinha permanente, preta. Vou colocar aqui. Mais uma cola. E o último é aonde vai colocar todos os lápis de cor, os pincéis. Vai ser nessa coisinha aqui que eles vão guardar no lugar onde ele fica, onde que fica as coisinhas dele. Tá, gente? Mas foi isso aqui. O tudo foi isso aqui. E que eu já tava esquecendo o copo dele de beber água que eu comprei no Walmart. É térmico, né? E foi isso. Esse aqui, esses aqui, é pra alas de arte, eu acho. Por isso que tá separada, na sacola separada. E essa aqui é da escola, né? Mas não foi tanto assim, né? Igual eu achei que ia ser, não. Sabe? Então, isso foi as nossas comprinhas da escola do Juninho, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, tá? Deixa o joinha e se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu não sei. E aí?